Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos? Mais um vídeo para o nosso canal. Hoje é domingo, dia 25 de 10 de 2020, e a gente vai fazer um vídeo de operação Day Trade em LREM nos tempos menores. Um vídeo para contar como foi uma operação que foi dita na nossa área de membros e também no nosso canal passo a passo. Isso, para quem está estudando, para quem está aprendendo, é de grande valia. Preste atenção no vídeo do começo ao fim. O raciocínio do Day Trade para o Swing Trade é o mesmo, por isso, aprender é o mais importante. Nunca fique impressionado com o quanto se ganha ou o quanto se perde e pergunte-se como fazer da maneira certa, por que foi feito dessa forma. Se você descobre o caminho, a prosperidade invade a sua vida. Você que acompanha o nosso canal sabe que o vídeo merece o like. Deixe o like aí e vamos para o vídeo. Lembrar a todos vocês que esse vídeo está sendo feito num domingo, em uma conta demo, em um simulador, sem o intuito de iludir ou enganar ninguém. Aqui nós vamos demonstrar um modelo de operação e não é para ninguém ficar deslumbrado com isso. Preste atenção no vídeo e entenda que esse conteúdo tem um interesse, um intuito, objetivo maior de transferir conhecimento e experiência. Nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação no mercado financeiro. E se você decide para o mercado financeiro, tem que fazer isso da forma isenta e responsável. Vamos falar agora do racional por trás da operação. É essa linha verde que eu coloquei aqui e disse no nosso canal que era um ponto de relevância e que se LHen viesse retestar essa linha, faria mais uma operação nesse ponto. Já tinha feito duas, essa seria a terceira operação. Preste atenção à linha verde. Você percebe que LHen toca nessa linha verde e quando não perde, ela sobe? Quando ela perde, ela mergulha? Pois bem, essa linha é um ponto de relevância, às vezes suporte, às vezes resistência. Mas você percebe que ela dá bons sinais de que quando não é perdida, dá uma recuperação. E é isso que a gente faz. Procura na tela pontos de importância, suportes ou resistências que não são perdidos ou vencidos. E aí, joga o papel nos tempos menores e espera o ponto certo. Isso garante sucesso na sua operação. Não existe operação garantida no mercado financeiro. Por isso, todas as minhas operações têm stop. Essa coisa de certeza no mercado, isso é coisa de fanfarrão. Operação nos tempos menores, day trade. Se não tem stop, é uma operação que só pode te trazer problema a longo prazo. Mais um pouco da operação e do racional. L-Ren, no dia de hoje, está abrindo aqui, abaixo da linha, perdendo esse suporte. Está vendo? Fechou no dia anterior também abaixo. Abriu, fez uma bonita subida. A gente pode pegar do fundo ao topo e ver que ela subiu 2,46. Para uma operação nos tempos menores, está excelente. Depois de tocar esse topo, ela começou a corrigir. E já veio aqui, beliscar esse suporte. E agora, a gente precisa ver se ela perde o suporte e aí dá venda. Ou se retesta o suporte e não perde e aí dá compra. Como essa operação já aconteceu? Esse dia já passou? Eu já sei o que aconteceu? Eu sei até o que eu fiz? Lógico que eu sei o que fazer. Mas ali no calor do momento, você estudando e operando, você não sabe o que vai acontecer. Por isso, o seu stop, se você decide estudar e operar mercado, é a sua rede de salvação. Então, eu vou colocar uma compra para o reteste de suporte. Como eu vou fazer isso? Vou apertar o shift aqui do meu teclado, pegar o meu mouse e colocar a compra exatamente onde eu quero. E estou usando a ordem oco. Uma pergunta muito feita ontem. Dom, dá para usar a ordem oco nas ações? Claro que dá. E aqui, olha, tem um pulo do gato meu. Vou passar para vocês. O meu terceiro alvo é sempre um alvo quase absurdo. Mas por que, Dom? Porque o mercado pode dar uma estilingada e ir lá. Isso já aconteceu no índice e já aconteceu nas ações. Sexta-feira agora, eu fiz uma operação em Eternite. Dá uma olhada no que aconteceu sexta-feira em Eternite. Deu uma estilingada e pegou esse meu terceiro alvo lá num ponto onde a gente acha que não vai pegar. Pois bem, vamos tomar conta dessa operação aqui agora e falar dela. Depois, você pode colocar o papel na sua plataforma e ver quanto de stop você precisaria operar quando o papel rompeu esse ponto. Fez agulhadas abaixo dessa linha verde, que é o ponto de relevância que a gente está estudando aqui agora. Pronto, ele já pegou a nossa compra. A gente está posicionado agora e a Ordem Oco vai trabalhar com essa operação que a gente já sabe que vai dar certo e não está aqui para enganar ninguém. Estou aqui dividindo com vocês um modelo de operação. Uma coisa que eu digo todos os dias no nosso canal. Digo o que vou fazer antes. Coloco a linha na tela e tento transferir para vocês conhecimento e experiência. Isso aqui já é pé decantado. A gente sabe o que vai acontecer. Por isso, não se iluda. Por favor, mercado financeiro é para quem estuda, tem disciplina e para quem tem juízo. Falando um pouco da operação, aqui está o stop. Se eu for estopado, aqui está o primeiro, segundo alvo e lá em cima o terceiro alvo onde eu mostrei para vocês. O importante aqui é você ter noção de que o stop, por regra, precisa ser abaixo das agulhas. Como eu estou fazendo um stop administrativo, ou seja, aquilo que eu me destinei a perder e não o stop de gráfico, o stop de gráfico precisaria estar abaixo dessa agulha. Eu estou usando stop administrativo. E por que eu estou usando administrativo? Porque as outras vezes que ela perdeu esse suporte, perdeu em um valor menor do que o meu stop. Ela abriu hoje para baixo por causa de um evento. Eu sei qual o evento. Então, vou ignorar essa abertura aqui. É o tal do cachorro velho da munganga para baixo. Isso quer dizer que eu tenho certeza de que não serei estopado? Longe disso. O stop está aqui para me proteger e sempre vai estar. Obrigado. Muito importante você somar o valor do stop e ver quanto perde na operação. Também somar o valor dos alvos e ver quanto você ganha em uma operação de sucesso. Esse número de baixo nunca pode ser maior do que os números de cima, porque senão você vai encontrar muita dificuldade de ser próspero no mercado. Preste atenção no stop, porque ele vai se mover. A ordem oco vai fazer ele trabalhar sozinho. Eu não preciso mexer em nada. Olha, pegou o primeiro alvo. Agora eu só tenho dois stops. Pegou o segundo. Olha que o stop veio para o 0 a 0. Não perco mais nada. E agora a ordem oco começa a subir. Protegendo aquilo que eu estou ganhando e o valor está aqui. Olha. Olha. Pode subir o stop com a mão, Dom? Pode. Você pode vir aqui e fazer isso. Arrastar ele para proteger mais. Pode subir o alvo, Dom? Pode subir o alvo. Desceu o stop? Você desce? Nunca. Pronto. Acabou a operação. Quando finaliza a operação, você digita o F11 do seu teclado. A sua boleta vem para a tela e você vê qual é o seu lucro ou qual o seu prejuízo se você fez uma operação errada. Essa operação rendeu R$ 642 em pouco tempo. Você não precisaria ter todo o dinheiro das ações. Ia trabalhar com margem. E se você fizesse errado, poderia perder esse dinheiro ou muito mais se não tivesse stop. Por isso, não fique achando que aqui tudo é fácil. Também não é a única operação do dia. Eu fiz outras operações no dia e nem todas as operações deram certo. Então, quando você faz operações distintas, e isso eu explico bem no nosso canal, para dividir o seu risco, minimizar, você tem operações positivas e também tem operações negativas. Vai ter que fazer o balanço no final do dia e ver quanto deu de lucro ou prejuízo às operações do seu dia, ok? O importante no meu operacional é que o meu stop seja sempre menor que os meus alvos. Por quê? Faço duas, quatro, seis, oito operações por dia. Nessas operações, algumas dessas operações podem dar errado? Claro que sim. Então, se eu tenho lucro de R$600,00 em uma operação, mas tomo um stop de R$150,00 em outra, não tem problema. O que não pode acontecer é eu fazer uma operação, ganho R$650,00 e na outra operação eu tomo um stop de R$1.200,00. Aí não existe prosperidade. Então, sempre ter em mente que operacional é tudo. Se você consegue fazer dez operações por dia com o tempo e a experiência, dessas dez operações, você se torna mediano, ou seja, acerta cinco delas. As cinco que você acerta, você tem lucro três, quatro vezes maior do que o stop que você tomou nas outras cinco, pronto. A prosperidade invadiu a sua vida. Você só precisa ser mediano, não precisa ser bom nem excelente. Gerenciamento de risco é tudo. Eu falo isso aqui e as pessoas não entendem. Se eu pudesse ensinar apenas uma coisa às pessoas no mercado financeiro, eu diria. Metas e limites. Pronto. Para você que acompanha o nosso canal, a gente abre o mercado às 9h21 da manhã, fecha às 18h21. Nós falamos dessa operação, tanto na abertura de mercado, quanto na nossa área restrita de membros. E vocês sabem disso. Coloquem nos comentários para evitar os engraçadinhos. Se você é novo no canal, quer ter uma plataforma para estudar, domb3.com.br, página vídeos. Aqui está o vídeo que te ensina a ter a plataforma de graça. Aqui o vídeo para configurar. E aqui você tem as minhas médias, volumes, os indicadores que eu uso. Para além disso, se você está começando agora no mercado financeiro, quer aprender direito, base é fundamental. Venha até o topo do site, comece a ver os vídeos do começo ao fim. Se você maratonar com o caderno, anotando o que é importante, tenho certeza, vai se tornar uma pessoa capaz de ler o gráfico. Ontem nós fizemos um vídeo sobre operação day trade com ordem oco. Hoje uma operação day trade com ordem oco nas ações. Se vocês querem saber como configurar essa ordem oco para ela trabalhar sozinha, como você viu no vídeo, protegendo a sua operação, é muito simples. Deixe o seu like no vídeo, faz o seu comentário e compartilha. Se esses dois vídeos baterem a meta até o final de semana que vem, meta mínima 5 mil visualizações e mil likes em cada um. Bateu a meta os dois, final de semana que vem, prometo a vocês, vou fazer um vídeo passo a passo de como configurar a ordem oco para fazer operações day trade no mini índice ou no mini dólar. E também como configurar a ordem oco para fazer operações nos tempos menores nas ações. Está aqui a minha promessa, o meu compromisso. Agora conto com cada um de vocês para que a meta aconteça. Dom, de onde você tirou esse conhecimento que te leva a fazer tantas operações positivas? Eu sei que são positivas porque acompanho o seu canal e vejo o que você faz todo dia. Tirei dos livros, livros que eu já li, recomendo para você, estão aqui no nosso site. Se você investe em você, é um investimento que nunca leva ao arrependimento. Por isso, gostou do nosso vídeo? Deixe o seu like, não é inscrito, se inscreva. Clique no sininho, marque todos, assim você não perde o conteúdo. Compartilhe esse vídeo com quem você gosta e com todo mundo para receber o vídeo da ordem oco. Muito obrigado por acompanhar até aqui, até o nosso vídeo de abertura de mercado amanhã, às 9h21 da manhã com o radar, se Deus quiser.